Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu tô aqui só mostrando uns filhotes aqui, eu não vou conseguir fazer esse vídeo hoje, que é o vídeo das Daphnes, né? Aí vou tá passando esse, esse aqui é o filho das, é o neto da primeira fêmea que eu tinha, tá? Eles eram mais branquinhos, inclusive, aí tá separado, porque tem uma outra cria também, de uma outra peixe aqui, né? Eu vou tá falando das Daphnes, pessoal, vou fazer um vídeo mais exclusivo delas aí pra vocês, algumas pessoas me pediram isso aí, e vou falar também da super alimentação, porque o que que ocorre, né? Eu fiz uma alimentação meio pesada em alguns baldes, e essas águas apodreceram, né? Então a gente tem que ficar esperto, aqui tem que ter algumas que eu acabei jogando aqui agora, né? E elas estão bem, né? Estão bombando mesmo, eu consigo muita Daphne aqui, e o que eu queria falar também, pessoal, assim, em relação às Daphnes, né? É um alimento bom, tá? Pros grupos, né? Mas eu acho que é melhor fazer numa água tratada, vou tá explicando isso aí, vou fazer um vídeo exclusivo, provavelmente é o próximo vídeo, tá, pessoal? Eu achei que eu ia fazer o próximo vídeo já das Daphnes, mas eu vou ter que sair, só tô fazendo uma TPA aqui, fazendo a filmagem, ainda tô me adaptando com o celular novo aqui, não tô conseguindo dar um zoom bom, bacana, né? Mas vai indo, eu me adapto aqui e faço algo melhor aqui, tá bom? Então, essa aqui deu 15 filhotes, né? São filhotes mais brancos, não sei como é que vai vir ainda, pretendo tão bem padronizado no tamanho, né? Então, eu vou esperar isso daí, mas eu sei que aí, a linhagem Dragon, né? Ela, não sei se ela vai apresentar muito bem nesses filhotes, né? Então, como eu não conheço muito, eu vou tá esperando eles crescerem também, né? E estão bonitos, né? A Femme é bem Ralph Moon, né? Então, isso é bacana também, a gente preservar essa outra linhagem, né? Que é o Ralph Moon, né? E tô aí trabalhando na alimentação das Daphnes, pessoal, porque pra mim é muito barato fazer Daphne, né? Eu acho que pra todo mundo, né? Mas, e em relação a artemia, pessoal, tô criando também, tá? Tive um probleminha com elas, também com água, tem que trocar a água, tá, pessoal? Tem que fazer o TPA da água também, mas a Daphne é muito mais completo pro peixe, né? É gritante quando você alimenta um peixe com Daphne, com artemia, né? Em relação a Daphne. O crescimento é muito mais expansivo, muito mais uniforme, muito mais saudável, né? Ela possui algumas, algum nutriente, algum size, pessoal, né? Que tem muito mais vitalidade pro peixe que consome, né? Pro ser que consome, né? Então, é muito mais benéfico, né? E se a gente for olhar, é muito mais barato também. Por quê? Né? Porque você não vai gastando com outros, com outras, como é que se diz? Com uma outra nutrição, com uma, como é que é? Uma vitamina, né? A Daphne é completa, né? Há aqueles que dizem que não, mas há aqueles que dizem que sim, né? Eu sou das pessoas que não usam muito Daphne, né? Infelizmente, pra muito peixe o custo é elevado, né? E... Mas quando eu fizer minha seleção aqui, pessoal, eu vou fazer... Já tô enfiando na cabeça, vai ser só Daphne mesmo. Daphne não, só Artemia, né? Só Artemia. Artemia é muito mais completa, né? Então é isso, né? O que eu tenho pra falar desse vídeo aqui, eu vou emendar eles, tá? E depois eu vou fazer uma... Uma... Uma postagem, pessoal, explicando como fazer a Daphne. Eu uso muita água de TPA, é... Você não vai ter problema se seus peixes são saudáveis, se a TPA é feita com... Com frequência, é... Se criar esse lodo na água, você não vai ter problema nenhum, né? Com as suas Daphneas, né? De estarem contaminadas, né? O maior problema hoje é na criação desses... Dessas culturas que não envolvem é... A nutrição com sal, né? A iglosão com sal, pessoal, é a contaminação, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito isso, tá? Na água da Daphne eu também coloco sal, pessoal. Coloco sal, vou estar explicando, a mesma quantia que eu uso pra englodir as artêmias, né? E isso aí elimina um monte de bactéria ruim já. Então é isso, eu vou estar emendando aqui, vou estar filmando a outra leva de alevinos que estão maiores, né? É questão de semanas, né? Desse aqui. E... Vou estar emendando isso aqui. Já vou deixando essas dicas aí pro pessoal que tá querendo entender melhor, né? A alimentação viva não tem nada melhor, tá, pessoal? Às vezes o cara fala, ah, pô, mas eu paguei 50 reais, 20 reais nessa alimentação, aqui é completa, tem tudo. Ela é completa, tem tudo, mas não vai dar o mesmo resultado, tá? É alimentação viva, né? A gente tá tratando de alimentação viva, né? E a alimentação seca, ela não tem o mesmo resultado. Não adianta. Essa questão do patê também, pessoal, tem hora que eu não sei se a pessoa faz brincando, se a pessoa faz sério mesmo, sabe? Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra citar nomes, mas a gente tem uns patê que a gente vê aí, pessoal, né? Eu fiz um patê aqui de coração de boi, como um grande criador faz aí, né? E, poxa, eu acabei entupindo uns peixes aqui, deu uma congestão no peixe aqui, e o peixe ficou entupido, demorou pra sair aquilo, não foi legal, tá? Tava muito bem peneirado, e não achei bacana não, pessoal, não achei bacana, é um negócio que eles comem, mas meio que enjoa, e vou tá falando disso aí também, tá? Quem quiser fazer essas patê louco que o pessoal inventa aí, cru, né? Eu acho que tem que cozinhar, opinião minha, eu vou tá passando isso aí também, tá? E é isso aí, eu vou fazer a outra filmagem aqui, vou colocar esse peixinho na água deles agora, essa semana eu vou mineralizar, que faz hora que eu não mineralizo, é outra coisa que dá um resultado nos peixes, tá, pessoal? E essa mineralização, eu vou tá fazendo um vídeo exclusivo também, mas não vai ser agora, tá? E é isso aí, tá? Eu vou emendar esse vídeo aqui. Oi, pessoal, essa aqui é a leva com 50 e poucos filhotes da irmã dessa fêmea, né? E ela apresentou uma característica mais, assim, aceitável, né? Nas qualidades aí de Ralph, né? De Ralph Moon e Dragon, né? São características aí no rabo, detalhezinhos pequenos, né? Que a gente já consegue ver. Todos esses peixes aí, pessoal, inclusive os peixes que eu filmei primeiro, que vai tá sendo emendado aí no vídeo, são peixes, cara, que já dá pra sair e fazer a seleção, tá? Tirar macho, difêmea, separá-los, né? Eu não faço isso ainda aí, porque eu tô sem espaço aqui, eu vou essa semana, vou tá ajeitando isso aí, eu vou arrumar as caixas de isopor aqui, a princípio, né? E, então, não vou tá mexendo nisso aí não, pessoal, vou esperar mais um pouco, né? Eu acho que dá pra esperar, eles tão muito novos ainda, né? Mas já tá pra fazer a seleção, às vezes a pessoa já quer selecionar, né? É separar, né? Na verdade, não é nem a seleção, é separação. É uma cria que, são duas crias, né? Provenientes aí do cruzamento entre irmãos, né? E não apresentou nenhum detalhe de falha, de peixe torto, nada disso, né? E gostei muito, né? Creio que vai vir muita coisa bacana aí, e daqui a um dia eu já tô fazendo a seleção, né? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ser emendado com o outro, né? Como eu já disse. Essa água tá suja porque eu acabei de... eu peneirei eles, né? Eu faço um tratamento na água aqui, pessoal. Esse tratamento eu quero mostrar ele bem detalhado pra vocês, só que tem que ser um dia que eu tenho tempo. Eu fico emendando meus vídeos aqui pra fazer o... essa... fazer essa... essa filmagem, né? Ficar um pouquinho maior aí, tá? Pelo menos uns 15 minutos aí. E... não passar muito disso, também não... é, pra não ficar enjoativo. Então, é isso aí, pessoal, tá? É... esses peixes em breve já vou tá selecionando aqui, vou tá separando. É... a quantidade que gera de machos e fêmeas, pessoal, é meio que equivalente, tá? É... ah, deu 40 peixes, 20 é macho e 20 é fêmea. Não, não necessariamente nessa ordem. Mas pode vir, tipo, 25 fêmeas e o resto macho, né? É... uma coisa que eu percebo muito é que as fêmeas nascem mais, né? Elas precisam produzir, né? Elas precisam reproduzir, né? Então, na natureza, quanto mais fêmeas, né? Mas o número é meio que equivalente, né? Então, a gente tem que prestar atenção até nisso aí, né? Ah, poxa, deu 100 filhotes, né? Aí você tem que saber que pelo menos 30% ali já é macho, né? E separar os melhores, pessoal, não tem jeito, né? Eu vou... alimentá-los ainda... Esses aqui ainda não comeram artêmia, tá, pessoal? Tá só na base do... Olha quem tá aí, pessoal. É só na base do... Do... da Daphne, né? E ração, pessoal. Eu tô fazendo um teste, mas já dá pra ver as diferenças, né? Dos peixes que foram criados primeiramente na artêmia. Cresceram muito, né? Num prazo desse aqui estavam... Não vou falar o dobro, mas estavam muito maiores do que esses peixes que estão aqui, né? E... É... Se você for olhar... O que que uma Daphne... Ela fornece um alimento vivo, uma água boa pra eles também, né? Você tá passando toda a nutrição pro peixe, né? Então... Você tem que entender que... Os peixes, cara, né? As melhores alimentação... São alimentações vivas, né? E eles vão crescerem, tá? As outras culturas de vermes, né? Pra peixes e tal, né? Elas são um pouco... Assim... Elas servem, né? Tem muita gente que usa, principalmente no início. Ah, eu tô fazendo aqui, ó... O verme do vinagre. Eu tô fazendo aqui o verme da aveia, né? Os bloodworms, né? É interessante essas coisas aí, pessoal. Às vezes tem gente que tem uma crítica, né? Porque são seres que vivem de resíduos, né? Entre aspas, do lixo, do aquário, do esgoto, né? Só que os peixes comem isso aí na natureza, né? E o equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio é tudo. Um peixe só criado na artema, ele é um peixe muito resistente. Ele é um peixe que sobrevive mais, né? Ele é um peixe que possivelmente, se tiver numa água boa, não vai dar problema de perca, né? Tão cedo. É um peixe bem reprodutivo, bem ativo, né? Então, são pequenas coisinhas que... Se você for olhar o tanto de ração que vai gastar pra ter uma qualidade mais ou menos, né? No valor que tá as rações, compensa comprar artema. É muito barato, né? Em relação aí, em relação à comparação, aos benefícios, né? Então, a ideia aqui é mostrar esses desenvolvimentos, né? Eu tenho aqui uma... As primeiras culturas, os machos vieram excelente e tal. Tô fazendo um teste ainda com esses, né? E na relação aí de se eles vão ficar bonitos também, só na Daphne, né? Creio que sim, né? Mas vai ser mais lento, né? E pra um peixe que vive aí estourando aí dois anos, né? Eu já tive peixe até que durou até mais. Quanto mais cedo você aproveitar a genética dele, melhor, pessoal. Então, de repente, vale o investimento, né? De você pegar e ter... Assim a... Como é que se diz? Colocar na ponta do lápis, né? O tanto de coisa que você vai gastar, o tanto de água, o tanto de... E você fornecer uma alimentação boa, né? Como que seria, né? Você fornecer uma alimentação boa, vai compensar? Ah, mas compensa eu comprar um quilo de artemia? Se estiver bem guardada, bem... Compensa. Então, é isso, né? Vou estar fazendo a filmagem ali agora dos pais, das fêmeas, né? Da primeira cria, que já estão bem grandinhas já, pegando cor, separei, né? E vou estar emendando aqui. Olha aí, pessoal. Esses peixes aqui são aquela primeira leva de peixes filhotes, né? Que nasceram. E eu coloquei aí, né? Os machos aí deram uma rasgadinha na cauda aí... Deu uma bactéria... Esse aqui é bem visível nesse aqui, ó. E até já estão crescendo de novo, tá? O sal, pessoal, foi a salvação na água aqui, tá? Esses machos aí, o irmão desse aqui é o Bentivy Levô, né? Irmão desse também. Esse vermelho é pai desses vermelhinhos tudinho aí. Tá? Aí a gente tem que fazer uma seleção agora. E ir separando, né? Os vermelhos, né? Eu tô querendo fazer uma linhagem de Dragon Head, né? E esse macho é muito bonito. Aí um detalhe aqui, pessoal. É que nasceu esse peixe aqui, ó. Olha aí, ó. Desses aqui... Cadê aqui, ó? Vamos ver se nós achamos ele aqui, aqui, ó. Olha aí. Então, esse peixe vai ser separado, pessoal, né? Como eu disse, né? Às vezes, com uma linhagem, se você souber trabalhar, você consegue fazer diversas linhagens, pessoal, né? Esse aqui também é meio na característica dele. Esse aqui, ó. Olha ele aí, ó. Muito bonito, muito diferente, né? E é assim que surgem as variedades, pessoal, tá? É assim que surgem as mutações, né? É você selecionar, trazer o que é da... da linhagem que você tá buscando trabalhar, né? E selecionar. Pô, selecionei um ali que tem umas características diferentes. Seria legal ter uma linhagem dessa, né? Aí você vai construir novas linhagens a partir de outros peixes também, né? Olha que peixe bonito, pessoal. É pequenininho, mas olha aqui, ó. Olha que Ralph Moon bem desenvolvido já, tá? Esses peixes aqui eu não sei falar, não lembro agora aqui, né? Mas olha que peixe bonito. O Ralph Moon dele muito bem desenvolvido. Então, são características, pessoal. Olha a quantidade de irmãos, a quantidade de detalhes, né? São peixes aí praticamente irmãos, né? Em duas gerações, né? Filho de pai e a quantidade de variedade, de variação, né? De cores, né? Aí quando começa a fugir muito do padrão, pessoal, a gente costuma segurar também, tá? Mas segurar o quê? É padrão de forma, né? E fazer uma linha à parte pra manter característica de forma, característica de Ralph Moon, característica de Big Ear, né? Ou alguma dorsal bonita, né? Alguma variedade que vale a pena trabalhar, de repente. Então, é isso. É assim que esse pessoal consegue adquirir, né? Diversas linhagens de gupe, né? E, assim, essa grande variabilidade genética aí, pessoal, de cores, de forma, envolve também o cruzamento que chegou no Dragon Purple, né? Eu tô até conseguindo manter a linhagem Purple aí, pessoal, né? Agora eu vou ter que trabalhar tudo isso aí, né? Pegar os melhores, pegar peixes bons, grandes. Inclusive tinha uma fêmea aí no meio, porque tinha uns grandão, uns peixes grandes aí. Inclusive esse aqui é um, ó. Cadê? Ele aqui, ó. Pera aí, deixa eu achar ele aqui, pessoal. É, deixa eu ver aqui. Ele tá lá atrás, ele parece uma fêmea, ó. Né? Esses aí desenvolveram agora, tá? Se você for analisar, tem uns que já estão mais desenvolvidos, né? Essa questão da alimentação, ela é importante porque ela dá o máximo do potencial de crescimento já na fase inicial, né? Então, se você tem aí um monte de alevinos pequenininhos, pretende separar com mais urgência possível, os maiores, né? Então você tem que se atentar a isso daí. Pelo jeito aí saem uns blaus aí no meio, uns azulzinhos claros, né? Principalmente nas fêmeas, pessoal. Eu vou estar passando as fêmeas aqui agora. E foi só pra mostrar mesmo o tamanho que estão os peixes, tá? Algumas variabilidades de cor. Olha lá, achei o peixe que eu queria, pessoal. Calma aí. Olha ele aqui, ó. Esse peixe é grande, tá? Bem no meio, bem no centro, aí, ó. Olha ele aí. Vai ficar um peixe muito bonito. Foge da linhagem? Foge, pessoal. Mas aí é a questão de trabalhar depois, tá? Tem coisas que a gente, como tem pouco, né? E às vezes não tá com um investimento pra adquirir mais, né? E podia tá vendendo isso aqui e de repente adquirindo esse... A linhagem Dragon Head. É uma linhagem que me interessa também. Por isso que eu mantive esse peixe aqui. Ele tem características do Dragon, né? Muito fortes. Ele puxa um pouco o mosaico, né? Mas ele traz características do... Do Dragon, né? Então a gente vai trabalhando isso. Os filhos dele também, ó. Veio com as filetas aí, né? Não sei se é o nome certo, mas... Na cauda. Vieram muito bonitas, né? Já tão, entre aspas, melhor que a do pai, né? E é isso aí que a gente vai trabalhar agora. Olha esse peixe, pessoal. Vai ficar muito bonito, tá? Vou pegar as fêmeas ali agora. Bem, pessoal. Aqui é a fase final aqui dessa amostra, né? A fêmea que eu tenho mais parecida tem um probleminha na coluna. É muito parecida com a mãe. Mas eu segurei ela porque eu só tenho ela, né? Então, olha esse Ralph Moon dessa peixe aqui que é a mãe dos peixes... Deixa eu ver aqui. É, ela é a mãe dos primeiros... Dos peixes... Essa aqui é a mãe dos primeiros peixes que eu mostrei agora que nasceu. Cinquenta e poucos filhotes que ela deu. E essa aqui, pessoal... Essa aqui na nadadeira dela não tem muita cor, né? Ela é meio mais clarinha. Ela deu quinze filhotinhos que é aqueles peixinhos mais claros, tá? Essa aqui tem umas características bonitas, né? De Ralph Moon, né? E... Então eu tô preservando aqui. É o que eu tenho, pessoal. Não tem como eu... Né? Esses filhotes, essas fêmeas são tudo irmãs dessa linha que já tá ficando adulta já, né? Daqui um dia eu tenho que tirar esse macho daí já senão ele vai começar a enxertar as pequenininhas também. Né? E... Sem critérios, né? Então eu não posso fazer isso. Esse macho ele tinha um pequeno defeitozinho aí. Se eu olhar os vídeos antigos vai ver que tem um peixe aí que ele tem... A nadadeira dele em cima é cortada. Parece ter uma antena, pessoal. Tá? Como ela cresceu também não tá aparentando aí. Mas é um detalhe que pode passar pros filhotes e estragar também, né? Então a ideia é que a gente limpe esse tipo de coisa também. Mas foi um macho muito bonito, né? E eu tenho uma ideia de cruzamento com ele e eu prefiro segurar ele aqui, tá? Olha os filhos aí como é que estão, pessoal. As fêmeas muito bonitas. Tem fêmeas aí grandes, né? Bonitas, né? E essa fêmea aqui ela tá pra parir, viu, pessoal? Ela teve com uma constipação com... Eu achei até que ela tava grávida. Com um pedaço de... Coração de boi, tá, pessoal? Não tô dando mais. Evitando isso daí. Olha o Ralph Mundo é esse peixe, pessoal. Então é saber trabalhar pra voltar isso aí pro macho com as características aí do Dragon Purple, né? A fêmea mãe dela era a melhor, né? Tinha um rabo mais... Mais... Característico da linhagem, né? Mas eu perdi, né? O Bent V machucou ela e ela não resistiu, pessoal. Ela ainda conseguiu escapar dele. Mas não resistiu, tá? E devagarzinho a gente vai melhorando a linhagem, pessoal. Tá? Então fica aí o meu compromisso aí de passar, né? Eu joguei ali uma água agora. Vou mostrar pra vocês que é a água de TPA dos peixes, né? Eu joguei... Essas fêmeas aqui estão gigantes, tá, pessoal? Se brincar, acho que tá mais de 5 centímetros já. Fêmeas muito bonitas de tamanho, né? Então a gente tem que ir trazendo essas características de volta e formar novamente a linhagem, né? Quando eu falei da desconstrução de linhagem, pessoal, é mostrando, né? A variabilidade, né? O que que sai? Os linhagens Dragon, né? Elas utilizaram ainda muita variedade de peixes, né? Então... É um segredo isso aí, né? Então, assim... A gente tenta aqui fazer e tenta... Com um pouquinho de conhecimento de genética, a gente consegue voltar isso aí de novo, tá? Mas tá muito bonito. Esse peixe, ele tá meio esverdeado até, mas é azulado mesmo, tá, pessoal? É um azul. E vou ter que mandar um... Um cruzamento aí com... De vermelho dessas... Nesse peixe também, pra trazer um corpo melhor, sabe? E é isso, né? A gente... É difícil limpar o vermelho, por isso que é usado o blau, né? E quem tá estudando aí, sabe. Quem já trabalha, quem já mexe, sabe também, né? E... Às vezes a gente se paga-se caro aí, né? Pra aprender, né? E ainda assim não consegue fazer, né? Porque é muita prática, pessoal, né? Então, assim, não é desmerecer o trabalho de ninguém que vem de curso, nada, mas é muita prática, né? Essa questão da alimentação também, pessoal. Esses peixes aí, maiores, foram criados na fase inicial com artêmia, tá? Então, já... A característica aí... Caracteriza, né? Uma... Diferenciação bem grande. Principalmente no crescimento. E... Toda alimentação, pessoal, ela é importante. É importante você fazer uma... Fazer uma... Como é que se diz? Assim... É uma nutrição bem diversificada, né? É muito importante isso aí pro peixe. Então, pode ser que na fase inicial da manhã, mais energia, fornecer artêmia. É... No período da tarde, uma espirulina aí em pó com ração pra passar a noite, né? Eu não sei, né? Tem a minhoca em pó também, que é um negócio muito bom. Mas tem que saber de onde vem, né, pessoal? Tem muita bactéria aí que... Se ela pegar no peixe, ela mata o peixe. Então, é isso, tá? É... Eu acho que... Toda alimentação é importante, né? Tem gente que faz na base da artêmia, mas o cara trabalha com isso. O cara... Tem cacife pra isso, né? A pessoa tá... Ganhando dinheiro com peixe, né? Então... Vale a pena, né? Agora, se for só pra hobby, eu acho que também... Depende, né? Ó, meus peixes não estão feios. 90% do que eu dou aqui pra eles... 90 não, mas 60% é... Alimentação viva, a base de Daphne. Tem dia que eu acho que até que eles estão com fome, dou pouca comida, né? E essa madrugada mesmo, eu acordei de madrugada, hoje o pessoal vinha aqui recolher umas larvas que já estavam grandes. Foi um balde aqui que eu achei que não ia nascer nada e o balde é escuro, eu não tinha visto. Coei e joguei lá. De manhã não tinha mais nada, então elas estão com a barriguinha cheia, né? Mas a diferença é gritante, né? Se você pegar um peixe criado com as melhores rações e um peixe criado na base de artemia, de Daphne ou qualquer outro verme aí, ou crustáceo, você vai ver que a diferença é grande, né? O peixe desenvolve assim muito mais sadio, muito mais rápido, né? Então é isso, pessoal, tá? Vou fazer as emendas aqui, vou jogar no ar e fica o meu compromisso aí de estar passando. Separei ali, ó, uma água de TPA, que é a água dos próprios peixes, né? Essa aqui eu ainda vou jogar, tá? Tá bem suja lá no fundo. Ah, uma outra coisa também, pessoal, ó. Vou tentar fazer com que o reflexo não atrapalhe, né? Você percebe-se aí, quando você alimenta os seus peixes com alimentação viva, uma alimentação, pra mim, é uma alimentação de qualidade, né? As fezes do peixe, né? Ela é... Ela fica inteira, pessoal, ó. Tá vendo? É uma fezes que ela não esfarela, né? Esfarelou um pouquinho aí e tal, mas porque já fez uma semana que eu não mexo, né? E agora que eu tô fazendo a TPA praticamente de 100% da água, e... Ah, não faz mal, não. Não faz mal, não. Se os parâmetros estiverem bons, né? Você não vai ter problema. Então, isso aí, ó, é outra coisa riquíssima de se aprender, né? Que a qualidade das fezes também, pessoal... Eu até um bicho rodando ali que eu ainda não identifiquei o que é isso aí, pessoal. Se alguém souber, tá? Esse redondinho aí, ó. Ele anda, ele nada. Eu vou deixar filmando aqui enquanto eu falo. Tá? Se alguém identificar isso aí... Eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho um rodando aqui em cima aqui também. A gente tem que aprender, pessoal, né? Aprender que é um ser vivo, né? O que você puder dar de melhor pra ele. Você deve dar, é a opinião que eu tenho, né? Olha, passou um lá em cima, ó. E eu espantei o lá de baixo, agora eu não consigo filmar. A gente tem que se atentar a isso daí, tá? Quanto mais qualidade, quanto mais alimentação viva que tem não só sais minerais, mas vitaminas, hormônios, né? Desses seres, você consegue ter uma qualidade nos seus peixes, nas suas crias, né? Tem pessoas aí que alimentam, falta gordura, né? Então, uma base rica em gordura, pra uma fêmea que vai ovar, é muito importante, né? Tem pessoal que usa aí, moído, né? Aquela larva daquele besouro, né? Esqueci o nome dele agora. O pessoal usa muito pra criame de passarinho. O beta, pessoal, come muito, né? Aquilo lá. O pessoal costuma fornecer muito pro beta. Eu não sou muito a favor de dar aquilo pro gupe, não. Só que o gupe também come. O gupe também necessita disso aí, né? Só que tem que ser bem controlado, né? A quantidade de proteína, né? A quantidade de proteína aí é 30% pra adulto aí, tá bom demais, né? Mas é isso aí, ó. As fezes estão bem inteiras, tá vendo? A gente vai mexer a água aí, vai jogar essas fezes ali, porque as dáfinas, pessoal, depositam os ovos aí, né? Então, assim, pô, mas vai dar fezes? Aí o bicho vai tá comendo as fezes dele? Não, não vai, pessoal. Aqui tem uma quantidade de bactérias que já estão fazendo a nitrificação, né? Dessa amônia, desse... Transformando em amônio, em nitrito e depois em nitrato, né? Então, se a água começou a ficar verde, é que o nitrato tá sendo aproveitado. E o amônio também. Então, não tem que se preocupar muito com nitrito, pessoal, tá? O nitrito mata menos do que o amônio. A quantidade de peixe que tem nesse balde, por isso que eu tô trocando praticamente 100% da água, né? Fazer essa... É se atentar a esse tipo de coisa, tá? Tô com um amigo aí que tá querendo criar agora, ele arrumou um aquário e tá querendo criar dentro de casa, né? No apartamento. Eu tô orientando ele, né? Na verdade, a gente vai fazer uns testes também de ver como vai ser a progressão dentro do ambiente que não tem iluminação natural, né? Então, vai ficar melhor pra ver os peixes e tal, mas vai ter que controlar muita coisa. Então, é isso aí, pessoal. Fico por aqui. O próximo vídeo, então, vou tá falando das Dáfnias, tá? Deixei aqui o balde já cheinho de água de TPA. A água tá verde, que é a água da onde tem mais alevinos, né? E essa água aqui, vou tá fazendo um startzinho, uma peneira de um pouco de Dáfnia do balde aqui, ó. Já filtraram toda a água. Essa água já vai ser trocada, mas tem Dáfnia aí, tá? Aqui também tem bastante Dáfnia, mas tem lá. Vou filtrar essa água pra ocupar o balde e colocar uma água nova. Tá? E vou mostrar aqui também, pessoal. Aqui também tem bastante Dáfnia, no outro balde ali também é escuro, não dá pra ver direito, tá? Mas aqui tem bastante, tá? Eu vou tá pegando um startzinho desse aqui e jogando ali. Eu só vou medir os parâmetros da água, que faz hora que eu não meço o parâmetro, pra ver se tá de acordo com o que eu tenho feito, né? E outra coisa, pessoal, é a... Esse negócio de parâmetro da água, eu vou tá passando aqui, fiquei de medir no início, né? Eu vou tá trazendo a fita pra medir de novo. Só que essa questão do parâmetro, ela é importante porque as Dáfinas sobrevivem praticamente na mesma água do Gupe, né? Então você tem que manter isso aí. Eles precisam de sais minerais pra crescer também, crescerem saudáveis, né? A água do Gupe não tá suja, tá, pessoal? As bactérias estão trabalhando nela. Não tenha medo, né? Agora, sabe, meus peixes vivem doentes, vivem dando bactéria, vivem morrendo. Então eu não recomendo não dar esse tipo de alimento aqui criado nessa água pros peixes não, tá? Eu recomendo fazer um balde separado, deixar a água verde, né? A alimentação do fermento, ela foi bem bacana, mas você tem que fazer algumas adaptações, porque ela acidifica muito a água, né? Então fica essas dicas aí, pessoal, tá? Porque eu posso esquecer de estar falando alguma coisa no vídeo, né? E o próximo vídeo em breve tá aí, tá? Essa semana, eu tendo um tempinho, eu já vou fazer essa filmagem aí.